Olá, meus amores, hoje a nossa aula é de português, letra N antes de P e B, páginas 15 a 18. Vamos lá, letra N antes de P e B. Leia os textos abaixo. Texto 1, ambientalista, né, é o título, pessoa que defende o meio ambiente com ações de preservação e que estuda formas de conservar a natureza. Texto 2, compostagem, processo de reciclagem que utiliza folhas, gramas, sobras de alimentos e outras matérias orgânicas decompostas como adubo para a fertilização do solo. A, né, para responder oralmente, aqui a A e a B. De acordo com o texto 1, o que o ambientalista defende? B, o que é utilizado como adubo na compostagem para fertilizar o solo? É muito fácil, é só a gente observar aqui, né, ler ali também, aqui, para a gente responder essa área B, tá? C, escreva o título de cada um dos textos que você acabou de ler, somente o título, tá? D, quais letras aparecem após a letra M nos títulos do texto que você leu? Assinale com um X, a alternativa correta. As consoantes B e P ou as consoantes T e V? 2. Resolva as atividades abaixo de acordo com as palavras das árvores, tá? Pinte as folhas da árvore acima de acordo com a legenda. Palavras com M antes de B, você vai pintar de amarelo. Palavras com M antes de P, você vai pintar de vermelho. Letra B, contorne as consoantes que foram escritas logo após a letra N nas palavras da segunda árvore, tá? Logo após a letra N, né, tem aqui na infância a letra F, aí você vai contornar. O mesmo você vai fazer com as outras. Agora, escreva nos quadrinhos a seguir cada uma das consoantes que você contornou, tá? Quais foram as consoantes que você contornou aqui? A consoante M aparece antes das sílabas que iniciam com B e P, como nas palavras bambu e tempo. A letra N aparece antes das sílabas que começam com outras consoantes, como nas palavras tinta, longo e ganso. Então, gente, sempre, né, vamos gravar essa regrinha, sempre antes de P e B, a gente vai usar a letra M e não a letra N, tá? Sempre antes de P e B, a gente vai usar a letra N. 1. Enumere as imagens da coluna da direita relacionando-as a cada imagem da coluna da esquerda, tá? Agora, escreva no caderno, no seu caderno de português, uma frase para cada par de imagens que você relacionou, tá? Você vai escrever uma frase para esse par. 2. Complete o diagrama, seguir com o nome de cada imagem. Aqui já tem, né? Relâmpago, já temos aqui. Então, aqui você vai seguir a setinha, qual é o nome, né, desse animal aqui, você vai escrever aí, e assim você vai fazer com o restante. 3. Escolha duas palavras do diagrama acima e escreva uma frase para cada uma delas, tá? Aqui tem a primeira frase, aqui tem a segunda frase. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.